A gente sabe que a mitologia grega ajudou a formar o rosto da civilização ocidental. Mas tem um mito, uma passagem específica, que é bem ilustrativa sobre a forma como a gente enxerga a humanidade no ocidente. Essa passagem diz respeito a quando Ulisses tem que enfrentar as sereias. Mas o que tem de especial nessa passagem? Por que o enfrentamento de Ulisses com as sereias é de fato ilustrativo pra gente? Eu sou Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Em um vídeo anterior, nós já abordamos a importância que os mitos têm pra criação, pro surgimento da filosofia. Se você ainda não viu esse vídeo, vou colocar um card aqui em cima. Mas não é só pra criação da filosofia que os mitos são importantes. A verdade é que, por meio dos mitos, nós conseguimos compreender muito da forma como a gente analisa as coisas, analisa a natureza, analisa a nossa própria cultura. No que diz respeito à ideia de homem, ao sujeito ocidental, talvez nenhuma passagem seja mais comentada e mais explícita do que a passagem de Ulisses enfrentando as sereias. Na história, Ulisses tem no seu percurso que enfrentar uma passagem e ir de encontro a essas sereias. Pra quem não sabe, as sereias eram personificações que viviam no mar, de mulheres lindas e que tinham um canto muito belo. Porém, uma vez que você ouvisse o canto dessas mulheres, das sereias, você era transformado em um animal e vivia mansamente. Assim, aqui ele se vê num dilema bastante complicado, pois ele tem que passar com a sua anal pelas sereias, mas não pode ouvir o canto delas. Então ele se vê, de fato, numa situação complicada, pois ele tem que dar continuidade ao seu percurso e não sabe direito o que fazer. Com bastante astúcia, ele pede para que seus navegantes tapem os seus ouvidos com cera pra não ouvir as sereias e assim poderem passar pelas sereias. Mas a história não acaba aí. Além de pedir para que seus marinheiros tapassem os ouvidos com cera, Ulisses pede para que ele mesmo seja amarrado no barco e não tenha seus ouvidos tapados, pois assim ele ouviria esse canto das sereias, o canto mais belo do mundo. Ele queria ouvir esse canto. Assim, então, se sucede a história. Aqui eles, então, pedem para que seus marinheiros tapem os ouvidos. Ele mesmo fica amarrado no mastro do barco, consegue ouvir o belo canto das sereias e assim eles conseguem passar por esse empressilho, por essa encruzilhada das sereias e dar continuidade ao trajeto de sua jornada. A história de Ulisses com as sereias revela para a gente algo bastante característico da forma como a gente enxerga a natureza. E não só a natureza, mas também o próprio ser humano. De fato, a passagem ilustra para a gente o grande confronto que está presente desde os gregos, que é entre o ser humano e a própria natureza. Assim, para a gente dar conta desses dilemas da natureza, dessas dificuldades que a natureza coloca para a gente, é preciso não somente lutar contra isso, mas sim resolver esses problemas com muita astúcia. Veja que apenas usando a astúcia, a racionalidade, que aqui eles conseguem driblar o seu destino, driblar mais do que o seu destino a força da natureza e conseguir aquilo que é básico de todo ser humano, que é sobreviver, sobreviver aos desafios que a natureza impõe. Ou seja, um sujeito que, por meio da razão, consegue desfazer e resolver os problemas impostos pela natureza. De fato, se aqui a gente parar e analisar com mais calma, a gente vai ver que não é necessariamente Ulisses um sujeito plenamente racional, no sentido de ser frio e calculista. Se Ulisses fosse um sujeito plenamente racional, se fosse um modelo de sujeito que só usa a razão, ele também taparia os seus ouvidos e continuaria a sua viagem. Mas, como eu disse, não é isso que ele faz. Ele abre mão dessa seriedade, dessa racionalidade pura de seguir viagem e também tapando os ouvidos, em prol de um gozo estético. Ou seja, talvez a beleza desse mito resida na seguinte ideia. Não é somente tratando a natureza de forma racional que devemos resolver nossos problemas. É preciso também dar espaço para que os instintos ocupem um lugar nessa história. Afinal, os gregos viam o ser humano como um possuidor dessas duas esferas, dos instintos e da racionalidade. Tentar um equilíbrio entre essas duas esferas talvez seja a grande beleza, o grande fruto do mito envolvido aqui na história de Ulisses com as sereias. Mas é claro que essa passagem envolvendo Ulisses e as sereias é apenas uma das várias presentes na mitologia grega e que ajuda a entender o que é o ser humano e seus dilemas. Várias outras também são presentes na mitologia, seja em Homero, seja em Exíldo, e nos ajudam a entender nossa própria cultura. Então, se você gostou desse vídeo e gosta do tema, não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar e se inscrever no canal. Assim você acompanha toda semana. Nós temos vídeos novos para você sobre filosofia, mitologia e cultura em geral. Tchau, tchau! Até a próxima!